Passo a chamar o conjunto dos itens de 25 a 28, que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. De forma que a decisão que tenha o teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 13 de agosto. Primeiro, indago se algum dos diretores, algum interessado, deseja fazer destaque de algum item do bloco. Não havendo interesse, submeto à votação o bloco compreendido dos itens de 25 a 28. Acompanho o relator. Eu voto pela aprovação dos itens de 25 a 28 do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Para ficar claro, então, votei com o relator em todo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco compreendido do item 25 a 28. Próximo item.